Oi, gente, tudo bem? Tem um pano de copa branquinho aí, sem graça, na sua cozinha? Se tiver, já separa, porque hoje eu vou te mostrar como fazer um pano de copa colorido e divertido e com uma frase que eu tenho certeza que você já ouviu da sua mãe. Vamos pro passo a passo. A primeira coisa que fiz foi esticar o pano de copa e fazer a marcação dos blocos com o lápis. Em seguida, é só colar a fita crepe para demarcar os blocos e facilitar a pintura. As medidas estão aparecendo aí na tela. Fiz também a marcação com fita crepe nas barras. E para fazer a pintura, estou usando a tinta para tecido da Acrylex e um pincel pituar. As cores e referências das tintas estão fixados aí embaixo na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. O que é isso aí? Tchau, tchau. Deixe secar bem e retire a fita crepe. Agora é só recortar as palavras e transferir para o tecido. E para isso é só usar um carbono para tecido e lápis. E a dica para esse tipo de trabalho é sempre usar fontes diferentes para as palavras e cores vibrantes. Assim o resultado fica bem mais divertido. Ah, e o carbono para tecido você encontra em lojas de aviamentos ou papelarias. E para finalizar, é só escrever as palavras com uma caneta permanente. Estou usando a Color Marker Base Olho da Acrylex e ela não solta com as lavagens. Prontinho, gente. Olha, esse é o resultado. E eu fiz mais dois aqui para ficar diferente, para vocês verem o que dá para fazer de todas as formas. Esse amarelinho eu fiz também com as canetas. E esse daqui, olha, eu fiz com aquela tinta Acry Puff, que é aquela tinta que depois de 24 horas você aquece e ela estufa. E fica bem legal também. Dá para usar até em outros trabalhos. E vocês viram que é bem fácil de fazer e rápido também. E dá para fazer até em um pano de prato usado aí para modificar e deixar a sua casa mais alegre. E agora, é claro, vamos saber a opinião do Beto. Beto, você gostou? Eu amei! O Beto, conta para a gente qual frase que você mais ouvia da sua mãe. Leva a blusa. Leva a blusa, né? Eu também, mas eu acho que na volta a gente compra foi uma das que eu mais ouvi. E eu acredito que essa seja a mentira mais contada pelas mães, não é mesmo? E você, conta aí para a gente qual frase você mais ouvia da sua mãe. Nós vamos adorar saber. E eu preparei um arquivo com várias frases e fontes diferentes também. E para você fazer aí os panos de copa na sua casa, eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá bom? E já que o Beto gostou, eu também gostei. Espero que você tenha gostado. E se gostou, é claro, não esquece de deixar o seu like aqui para a gente. E também de compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? E se você é novo por aqui, a gente não mostra só pano de copa, não. Tem bastante coisa aqui no canal. Dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores. Ativa as notificações e também se inscreve aqui no canal, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.